Acho que a gente já conseguiu avançar bastante com essa visibilidade internacional. Hoje a PIB articula uma rede internacional que está sempre muito atenta ao que está acontecendo aqui. A cada mobilização que a gente faz, a cada pauta que é colocada no Congresso Nacional, ou mesmo no Supremo, a exemplo do Marco Temporal, a gente chama essa rede internacional tanto de comunicação como de movimentos sociais, e eles têm respondido. Tanto que hoje a gente consegue estar nas mídias nacionais a partir da pressão que é feita primeiro da comunidade internacional. Então a gente tem conseguido fortalecer muito essa relação e acredito que já conquistamos um grande espaço. Hoje a gente consegue perceber essa diferença do que era essa visibilidade indígena há 10 anos, há 5 anos, e como está hoje. Tanto por quem quer proteger, como por quem quer atacar. Então é aquela história, fale bem ou fale mal, fale de nós. E aí com isso a gente vai conseguindo chegar para a sensibilização. Porque eu acho que é importante a gente fazer esse chamado para as pessoas, essa aproximação, e a partir daí dessa sensibilização a gente chega nessa consciência, que é conhecer, entender os povos indígenas como parte do meio ambiente, não como a parte, como parte da natureza, que é o que todo mundo precisa para que possa garantir sua própria vida. Então assim nós somos, povos indígenas, mãe terra, natureza, somos um só. Então é território, corpo e espírito que precisa ser protegido, para que a gente possa garantir a continuidade da vida no planeta. E tanto a comunidade nacional como internacional precisa dessa compreensão. E tanto a comunidade nacional como internacional,